Olha, no estado de São Paulo, enquanto os setores de flores e plantas e também o de pescado tem perdas entre 60% e 90%, outros fatores que são ligados ao agronegócio, como milho, como soja e também pecuária, de corte não tem perda nenhuma, o que é algo muito positivo. Para fazer um diagnóstico e ter também, saber um pouco mais do que vem acontecendo em cada segmento da agropecuária, a Secretaria de Agricultura do Estado desenvolveu um grupo de trabalho que tem monitorado as ações e é o que você vai conferir agora nessa entrevista de Sara Kishov. Secretário, primeiramente seja muito bem-vindo ao canal do BOE e eu gostaria de saber o que vocês perceberam de impacto mais significativo aqui na agricultura de São Paulo, agora com essas primeiras semanas de coronavírus e de isolamento social no estado paulista. Bom, Sara, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês, estar de novo no canal do BOE. Sara, os impactos são diversos. Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que o agro se mantém intacto de maneira geral, com alguns setores muito afetados, mas no seu comportamento geral se mantém intacto. Isso não quer dizer que nós não tenhamos dificuldades no setor. Pelo contrário, são muitas dificuldades. O agro é a base da economia brasileira, ele está interligado em toda a sua economia e ele é, uma vez que o agro para, é um sinal de que toda a economia parou. Portanto, é razoável imaginarmos que o agro continua operando. O que a gente começa a enxergar agora são efeitos, ou melhor, são consequências que decorrem de fechamentos, paradas, problemas em outras cadeias que começam a chegar na cadeia do água. Vamos por etapas. Eu acho que o primeiro impacto que nós tivemos foram nas flores, nas frutas, legumes e vegetais. Esse é uma cadeia muito curta, tanto de plantio como também de comercialização, porque você vende tudo à vista, você vende nos mercados e todo dia é um novo negócio. Existe um número em relação a essas perdas para esses setores que o senhor acabou de citar, secretário? É difícil fazer essa conta. Essa conta, ela continua em aberto. Nós temos uma crise que não tem data para terminar. É uma crise de saúde, é uma crise que os prejuízos estão sendo calculados a todo tempo. E, de fato, tem vários casos onde os prejuízos serão permanentes, porque mudaremos a nossa dinâmica de consumo, a nossa dinâmica de relacionamento, realmente nós estamos aqui enfrentando algo inédito e que mudará de maneira dramática toda a nossa vida, seja ela social, seja ela profissional, seja ela cultural. Então, realmente não dá para mensurar. Mas os setores que nós conhecemos e que serão e que já estão sendo afetados, é como eu estava dizendo, flores, frutas, legumes e verduras. A cadeia do leite tem um efeito importante nela também, não só porque o custo de produção subiu, um aumento do dólar, mas também porque a demanda, ela se alterou. Você tem no Brasil 50% da produção de leite, ela vai para o produto sólido, ou seja, para os queijos e derivados. Outros 50% para o leite líquido. E o que nós vimos agora foi uma diminuição enorme do percentual do leite sólido e um direcionamento para o líquido. Isso tem, num primeiro momento, ele sobe o preço porque a demanda é muito maior do que havia sido planejada e num segundo momento que agora a gente vê uma queda dos preços para o produtor, para o laticínio. Outro setor muito afetado nessa crise é o setor de açúcar e água, um setor muito importante para a economia de São Paulo, 50% do PIB do agro aqui do estado de São Paulo e não só o coronavírus que tirou todo o consumo de combustíveis do estado, que caiu por volta de 60%, agora voltou para os 40%, mas muita queda e você tem a queda do barril do petróleo. O barril do petróleo caiu de 70 dólares para 20 e isso coloca o etanol, que tem um custo por volta de 35, 40 dólares do barril de produção, coloca o etanol numa situação não competitiva, ou seja, isso traz, sem dúvida alguma, um problema estrutural para o setor que tanto no nível dos negócios precisará ser pensado, mas também no nível federal. Precisamos financiar essa crise para que o setor, que é muito importante, possa voltar lá na frente. Está aí os setores afetados nesse momento, que tem algum problema de flores e plantas, da piscicultura, de pescado e, no caso, claro, o setor sucro energético no Brasil, por conta do petróleo. Petróleo essa semana chegou a custar zero, ontem custava um mês com o preço de uma pizza, ontem se falava muito a respeito disso no cenário internacional. Enquanto milho, soja e pecuária de corte vem em linha de alta no estado de São Paulo, assim como em todo o Brasil.